Não ia dar conta de movimentar aqui, movimentar o que eu tava fazendo. Porque não tem frio, igual Minas, São Paulo... Então, eu peguei esse galá aqui, ó, pra receber o ganache. E o ganache... Bom dia, gente! É... Andei dando uma sumidinha por aqui, mas foram por uns motivos que realmente, né, não ia dar conta de movimentar aqui, movimentar o que eu tava fazendo. Mas, enfim, eu vou voltar com os vídeos essa semana. Eu vou postar... Hoje, praticamente, vocês vão ver um ao vivo aqui. Hoje é segunda-feira, dia 17, né, e eu tô indo no supermercado comprar alguns ingredientes que faltam pra eu fazer um mousse de limão, que eu prometi, que eu falei no Insta que ia fazer. e acabou que o vlog venceu. O pessoal votou mais que queria ver o vlog do que o mousse de limão. Só que, assim, eu vou fazer um mini-vlog que eu vou levar vocês junto comigo pro supermercado, pra eu comprar os ingredientes, pra eu mostrar os ingredientes que eu gosto de usar no mousse. E vou filmar depois eu fazendo a receita. E no final de semana, eu vou postar um vlog mesmo, que eu vou começar amanhã, terça, e vai até sexta, porque de quarta pra quinta de madrugada... Quinta-feira de madrugada a gente tá saindo pra ir pra Minas. Então eu vou postar arrumando mala, fazendo algumas coisas por aqui que eu tenho que fazer. Então vem comigo. É época boa aqui nos Tocantins. que faz calor pra quinta graus. E venta muito. É bom que fica mais fresquinho, né? Mas dentro do apartamento mesmo, se não ligar o ar, ninguém sobrevive. Como eu tava falando, gente, aqui tá ventando muito, mas não tem frio aqui nos Tocantins. No máximo é um ventinho nessa época entre junho, julho e agosto. E depois que começam as chuvas. Mas mesmo chovendo muito, aqui faz muito calor. Aqui não tem frio, igual Minas, São Paulo, Rio. Tem um friozinho. Não tem nada. Hoje deve estar batendo uns 33 graus, 32 graus, mais ou menos. E é assim. O ano todo. Eu vou pegar três potinhos de creme de leite. Geralmente eu não ligo. Eu pego a qualquer marca mesmo. Principalmente quando tá na promoção. Aí leite moça eu tenho lá em casa. Eu tenho esse. Leite moça, eu já tenho esse. E agora? Você pode passar aqui no nosso... Creme de leite, eu vou levar esse também. Geralmente eu gosto de... Vou levar três caixinhas. De chocolate branco. Eu peguei esse de Alack aqui. Mas eu já fiz com esse branco. Da garoto. E fica uma delícia. Chocolate preto amargo. Eu só consegui achar esse dessa marca. 40% amargo. É cacau meio amargo. Então eu vou levar duas barrinhas desse. Porque aqui não tem o totalmente amargo. Que eu gosto. E que deixa o gosto menos enjoativo. Mas eu acredito que esse também vai funcionar. Esse negócio tem que acabar logo. Porque eu não suporto máscara. E toda hora eu dou uma despistada. Dou uma respiradinha. E boto de novo. Gente do céu. E me dá um enjoo. Ficar respirando o ar dessas máscaras de tecido. Meu Deus do céu. Dica do dia. Comprem esse chocolate de churros. Da garoto. Meu Deus. É muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Acabei de chegar em casa. Comprei o que tava precisando. E gente. Vocês não tem noção do calor que tá fazendo aqui hoje. Quando eu saí de casa tava marcando 35 graus. Agora a gente tá marcando 36. E eu acabei de olhar. Diz que até 4 horas vai marcar 38 graus. Se não subir mais né. O céu tá azul. Sem nenhuma nuvem. Tá quente pra caramba. Cheguei em casa gente. Já posicionei as coisas na pia. Coloquei os limões aqui. Lavei. Eu tinha alguns aqui em casa. E coloquei os que eu já tinha. Que eu comprei né. Agora. O leite moça. Leite condensado né. Mas eu geralmente uso qualquer marca também. Óbvio que esse aqui é mais gostoso. Mas pode optar por qualquer marca. Tem que ser esse tamanho. 395 gramas. E 3 caixinhas de creme de leite. Então eu vou colocar no liquidificador primeiro. 1 caixinha de leite moça. E 2 caixinhas de creme de leite. Cada caixinha. Tem 200 gramas. De creme de leite. Coloquei o leite condensado. Agora eu vou colocar as duas caixinhas de creme de leite. Junto com o leite condensado no liquidificador. Depois de ter colocado tudo né. Na verdade o leite condensado e o creme de leite. A gente vai bater. Depois de batido gente. Ele vai virar um cremezinho assim ó. Bem. Na verdade é um líquido mesmo. Bem molinho. Aí você vai deixar ele no liquidificador. Agora a gente vai espremer o suco do limão. Geralmente o suco do limão. Eu coloco uma quantidade no olhômetro mesmo. Mas eu peguei um copo aqui. Que tem os ml's né. E eu vou colocando aqui. Vendo qual quantidade boa. Que vai ficar aqui. Se é 200, se é 300. E eu falo aqui depois. E pelo amor de Deus. Quando for espremer o suco. Sempre coloca um quadrozinho. Porque aquela. A polpinha do limão né. Ela deixa bem azedo. Eu já fiz com e já fiz sem. E assim. Eu senti muita diferença né. Que essa parte aqui. Quando espreme vai cair um pouquinho. Então é só o líquido mesmo. É só o suco. Que é pra entrar junto com os outros ingredientes. Sem essa polpinha. Se tiver o espremedor do limão. É melhor ainda. Porque eu não tenho. Então eu tenho que espremer com a mão. O espremedor né. Aquele que aperta. Deve sair muito mais caldo. Porque eu preciso de comprar um urgente. Gente espremi os limões. Eu espremi oito limões. Porque tinha os três, quatro. Que estavam sem quase nada de caldo. Os outros estavam bons. E tinha uns que estavam muito ruim de caldo mesmo. Aí eu espremi os oito. Que estavam aqui mesmo. E deu 150ml. Mas igual eu falei. É bom ter o espremedor do limão mesmo. Que com certeza vai aproveitar muito mais do caldo né. Então eu vou colocar 150ml. Junto com o leite condensado. E o creme de leite. Depois que eu bati o creme de leite. O leite condensado. E o suco de limão. 150ml né. Eu vou colocar em um repratário. Ele fica bem durinho gente né. Porque da primeira vez que eu mostrei com creme de leite. E só o leite condensado. Os dois juntos. Sem o suco. Ele tava bem molinho né. Agora tá bem durinho mesmo. Já tá. Na textura do mousse. Eu experimentei. Ele tá bem azedinho. Mas assim. Eu gosto dele azedinho. Até porque vai chocolate né. Então fica uma mistura de azedo com doce. Mas se quiser que fique menos azedo. Coloque menos suco de limão. Eu já fiz assim também. Fica bom. Mas eu gosto de sentir o azedinho do limão. Eu vou colocar na geladeira. Pra gelar um pouco. Pra receber a calda. Que a gente vai colocar agora. Eu já posicionei aqui. Eu vou derreter os chocolates em banho-maria. Porque eu não consegui ligar o micro-ondas ali. Tá um pouco pesado pra eu puxar. E eu fiquei com medo. Eu tô sozinha aqui. Então assim. Eu vou fazer em banho-maria mesmo. Eu até prefiro. Porque eu sou avoada. E acabo né. Deixando queimar. Aí eu coloquei um pouquinho de água. Ela vai ferver. E vai derreter o chocolate. Primeiro eu vou derreter as duas barras de chocolate preto. E vou colocar metade de uma caixinha de creme de leite. Lembra que eu comprei três caixinhas. Duas eu usei no mousse. E agora eu vou usar no chocolate. Vou usar metade no chocolate preto. E metade no chocolate branco. Gente, o ganache de chocolate preto tá pronto. Ficou todo brilhosinho. E eu tô esperando esfriar um pouco pra já colocar no mousse. Já coloquei o chocolate branco pra derreter. Porque ele já tava praticamente derretido dentro do pacotinho. Porque eu deixei fora da geladeira. E como o calor tá bravo aqui. Aí já tava quase derretido. Não tive paciência de esperar o chocolate preto esfriar. Pra lavar a panela. Eu já coloquei em outra panela. E tô derretendo. O mousse já tá um pouco geladinho. Eu nem contei os minutos que eu deixei não. É só deixar na geladeira um pouquinho. Só pra ele criar uma firmeza aqui. Pra receber o mousse. Ou pra receber o ganache. E o ganache também já esfriou bastante. Eu vou colocar esse primeiro ganache primeiro. Depois eu coloco o branco. Prontinho. Eu coloquei o ganache preto. O ganache branco. E o redor ficou um mousse mesmo. De limão. Eu não espalhei tanto o ganache preto. Porque ele tava entrando no mousse. Tá vendo? Mas de qualquer forma isso aqui vai criar uma casquinha. Então fica ótimo. Vai comer tudo junto mesmo. E ele dá uma travessa bem grandinha. Não sei se dá pra vocês terem uma noção aí. E essa parte de cima vai endurecer. Geralmente eu deixo uma hora e meia. Ou até uma hora na geladeira. Dependendo da geladeira, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E façam aí. Me marquem. Se vocês fizerem. Me manda foto. Porque realmente é uma receita muito deliciosa. Não tá com uma cara tão bonita. Porque realmente entrou. Tá vendo? Mas, gente. Ficou perfeito. Muito gostoso mesmo. Acabei de almoçar. E vi que já endureceu bastante. Eu vou colocar um pedacinho pra mim. Então é isso, gente. Tô aqui comendo. Enchi o potinho. E... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de verdade. Façam em casa. E quando fizerem, me marquem. Me mandem foto. E é isso. Comentem aqui embaixo se vocês querem mais receitas, né? Outras diferentes. Receita doce. Receita salgada. Com certeza nessas férias que a gente vai estar em Minas. Vai ter mais receitas. Junto com a minha mãe. Ela é a cozinheira de mão cheia. E é isso. Deixe seu like. Se eu gostei. Se inscreva no canal. Como eu já disse, isso é muito importante pra mim. E final de semana a gente vai ter mais outro vídeo. E é isso. Não vou abandonar mais aqui. Beijo. Até mais.